Olá, sou Augusto Araújo, hoje estou com o Denis aqui, especialista no ramo imobiliário, e nós vamos tirar algumas dúvidas que vêm surgindo aí com nossos clientes. Denis, o cliente sempre pergunta, eu tenho um imóvel financiado, ele tem um saldo devedor, esse saldo devedor, por exemplo, é R$ 90 mil, e eu estou querendo vender esse imóvel, como que funciona? Eu vou transferir essa venda para o comprador? Bom, galera, tudo bem? Galera, a pergunta que o Augusto fez é uma pergunta recorrente aqui para os nossos clientes, e é o seguinte, o cliente sempre tem aquele receio quando ele vai fazer um financiamento, ele acha que ele está amarrado naqueles 30 anos, 35 anos que as instituições hoje fazem para o cliente, então eu vou tirar essa dúvida e esclarecer bem que a partir do momento que você faz o financiamento, e mesmo que você fez essa dívida em 30 anos, se daqui 3 anos, 5, 8 anos, que é a média que as pessoas saem do primeiro imóvel e já vai para o segundo, elas podem vender. Na verdade, eu falei 5, 8, mas você pode vender se você financiou hoje, e passou um mês e amanhã você quer vender, você pode vender o seu imóvel, tá? Não precisa quitar para vender o imóvel não, né? Não precisa quitar. A única coisa que não pode ser feita, galera, que o Augusto até mesmo falou aqui no início, é você conseguir transferir a dívida do seu financiamento para outra pessoa. Isso você não vai conseguir. Por quê? Porque cada financiamento, o banco, ele faz uma análise das condições desse proponente, então assim, a sua condição, ela não vai ser igual a da outra pessoa que quer comprar o seu imóvel. Então, o que é feito? O banco, você vai, logicamente, você vai vender o seu imóvel e esse proponente comprador vai fazer o financiamento na instituição que ele escolher e essa instituição, ela vai fazer a quitação do saldo devedor. Então, dando um exemplo, como você até colocou valores aqui, então se eu tenho um imóvel que custa 300 mil reais que eu financei na época e hoje ele tem um saldo devedor de 90, então o trâmite vai ser feito e aí a outra instituição, ela faz o que a gente costuma de falar, interveniente quitante. É o famoso IQ, né? Quando você ouve essa palavra aí, IQ, é interveniente quitante. Então, o outro banco, ele vai quitar o saldo devedor. Vai quitar esses 90 mil e vai passar os 210 para o vendedor. Para o vendedor, correto. Isso mesmo, então, vai quitar os 90 mil, tira todos os juros que tem no financiamento e você pega os 210. Então, assim, pode quitar, quer dizer, pode quitar o saldo devedor? Pode. Então, o comprador, ele começa a pagar do zero, um novo financiamento sem transferência de dívida. Exatamente. Você não consegue fazer a transferência. Legal. Muito bom. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você fez sentido para você, compartilha. Não deixe de assinar o nosso canal, ative o sininho. E até a próxima. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês.